Música Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Marcenaria C&P. Hoje nós vamos falar sobre uma mesa diferente. Uma mesa de quatro pés, vou deixar a foto no cantinho aqui. Aqui na minha região eles falam de mesinha colonial, mesa de estilo demolição. O pessoal que usa muito fazer ela com madeira de demolição, mas como a gente anda em falta dessas madeiras, a gente vai fazer com a madeira que a gente tem aqui. Aqui está o material que a gente vai utilizar. Já está o tampo pronto. Essa é uma mesinha pequena, claro que ela pode ser feita retangular, que é o normal. Mas essa é uma mesa de 90 por 90. Vai para duas pessoas só, vai para uma kitnet. Faz um detalhe bonito no pé dela aqui, diferenciado. O tampo já está até colado, é coisa básica. Tem até no canal aí, vídeos de gente montando e fazendo essa colagem. Aqui eu tenho os pés que já estão cortados, as laterais da mesa, já está tudo cortado. A gente vai mostrar um pouco da fabricação, do detalhe do pé e da furação. A gente vai mostrar um pouquinho. São pés de quadrados, de 6 por 6. É uma mesinha normal. Vai ser uma mesinha leve. Então, vou mostrar a partir de agora como a gente faz a montagem. A gente não quer que apareça nenhum parafuso no tampo dessa mesa. Ou em lugar nenhum da mesa vai aparecer parafuso. Vamos fazer tudo... Onde a gente for colocar parafuso vai ser escondido por baixo do tampo da mesa para ficar um acabamento bem bacana. Eu começo minhas mesas sempre pelo tampo. Seja ela pé em X, pé de metalom, pé de quadrado, 4 pés como essa aqui. Eu faço sempre o tampo primeiro. A partir do tampo a gente faz a estrutura da mesa. Quando é um tampo inteiro isso, a gente já vê, chega o tampo, a gente já mede e já prepara os pés. Então, nesse caso aqui, uma mesinha de 90 por 90, eu já fiz uma pré-marcação aqui. Eu vou deixar 6 centímetros de beral nessa mesinha. Quadrado, né? Ela é uma mesa quadrada. Se fosse uma mesa retangular, a gente ir medindo o tampo da mesa para deixar mais ou menos também 6, 7 centímetros. Dependendo da largura da mesa, 10 centímetros de beral. Isso é proporção que a gente trabalha. Então, aqui, eu já fiz uma pré-marcação aqui. A gente vai, como a gente vai focar nos pés aqui, né? Como eu comentei com vocês que eu pretendo deixar 6, 6 centímetros de beral. Então, aqui, 6 de cada lado, né? Aí, eu coloquei um pé aqui com os pés. Do outro lado, também, 6 centímetros. 6 centímetros. A gente precisa fazer a furação, né? Essas aqui são as travessas, né? E a gente precisa fazer a furação dessas pés para a instalação dessas travessas aqui. Então, as travessas já estão prontas, né? A gente vai ser instalado aqui. E agora, a gente vai passar para a marcação e montar o chassi dessa mesa. Bom, então, é a etapa de marcação, né? Os 4 pés já estão aqui, posicionados. Umas pequenas dicas que eu vou passar da forma que a gente faz aqui. Primeira dica. A gente risca esses pés como se a gente fosse riscar um pé de banqueta. Pé de tamborete, como é chamado. Algo desse tipo. É muito simples. Primeira coisa. Eu enfileiro os pés, né? E eu confiro o alinhamento deles com o esquadro aqui, já que eu vou riscar os 4 de uma vez. Eu confiro se eles estão devidamente alinhados no esquadro aqui, para não dar diferença no risco. Com a própria travessa, eu venho aqui, deixo ele faciado com os pés aqui. E aí, eu faço um risco só. Lembrando que se a gente conferir o esquadro deles aqui, a gente deixou o faceado, logicamente vai ficar... O risco vai ficar esquadrejado. Mas a gente confere com o esquadro. Certo? Eu fiz a marcação nos 4, né? Basta que eu vire eles. Eu posso riscar 1 a 1, né? 90 graus ou os 4 juntos. Vou optar por riscar 1 a 1. Os pés foram riscados, né? Aqui vai ter furação para montagem nesse sentido aqui. Como eu atravesso de aproximadamente 8,5 cm, devo deixar 2 cm de cabeceira do pé e eu faço a furação nesse sentido. Para não estourar a cabeceira do pé. É por isso que eu faço esse tipo de trabalho deixando dessa forma. E aí, eu vou começar. Bom, então, como eu quero deixar aqui 5 mm de distância da travessa para a face do pé, eu vou usar o esquadro aqui e marcar essa primeira peça. Eu já até marquei uma delas com a própria peça, mas o ideal é que faça com o esquadro para não ficar torto, né pessoal? Então, aqui a gente fez a marcação. Não sei se vai ficar visível no vídeo. Marcação feita a lápis. Não fica tão visível, mas dá para ver. Então, eu fiz a marcação de onde eu quero que a madeira fique posicionada. Logicamente, a gente vai desbastar cerca de 1 mm a 2 cm aqui e ela ainda vai avançar um pouco para tampar as frestinhas aqui da furação. Aqui está a broca, né? Eu pego essa broca. Aí eu já posiciono ela, né? Aqui é onde as lâminas vão cortar. Eu trago essa broca aqui e posiciono ela, né? Onde a lâmina vai facear. E como ela é uma broca que tem ponta, eu já faço a marcação com a ponta dela. Logo em seguida, com o esquadro, né? Eu venho cá e copio essa marcação aqui, bem centralizada. Então, esse risco é onde a nossa broca vai centralizar na hora de furar. A gente vai descer o furo aqui, abrir esse rasgo e depois a gente vai entrar com a espiga aqui e montar o pé da mesa. Lembrando, tudo tem que ser bem esquadrejado para que fique bem justo, bem firme, né? Porque a gente sabe que esquadro da mercenaria é de extrema importância. A partir de agora, a gente vai passar para a furação e logo em seguida a gente vai fazer um detalhe aqui no pé dessa mesa para dar um charme diferenciado nela. E também, a gente vai usar daqui a pouco, a gente vai fazer um pé despontado. A gente vai fazer cortes mais ou menos nesse sentido aqui, despontando os pés. Vai ficar um pé bem bonito, uma mesinha bem charmosa. Aqui, furação, pessoal, do pé, está marcado. A gente vai fazer a furação aqui. Coisa simples demais, só um batente aqui na furadeira. A broca de vinte está lá, já regulamos a profundidade. Tem um vídeo aí da nossa furadeira aí, que a gente deu uma melhorada nela. Vou deixar um card aí em cima aí para quem quiser ver lá. Então, vamos lá. Estamos aqui na serra. Vamos utilizar o nosso gabarito para corte em ângulo. Vou deixar um card aí em cima do vídeo dele aí, que a gente mostrou como que é feito. Olha só. Então, a gente vai passar a fazer os cortes com ele aqui. E aí Vamos lá. Bom, então depois da gente fazer lá o desponte no pé, já está furado, a gente passa aqui para que ele passe do detalhe, né? É somente um detalhe estético que a gente quer fazer aqui. O primeiro detalhe, né? Vai estar visível na mesa, que eu vou deixar a foto em cima aí, no cantinho. Primeiro detalhe, eu quero ir lá 12 centímetros do topo do pé, né? Então eu já marquei aqui, né? A gente já repetiu aquele processo de igualar os pés aqui com o esquadro. E com o esquadro eu faço uma marcação aqui, onde eu quero esse detalhe mais ou menos. Então, o primeiro detalhe vai ficar nessa posição aí. Então a gente vai trabalhar aqui com a tupia. Muita gente faz no formão, né? Mas a gente vai trabalhar com a tupia. Mais rápido, mais simples. A gente coloca o meio da fresa aí na marcação. E a gente prende uma guia, né? A gente vai utilizar aqui com a tupia e prende com o sargento mesmo aqui. Tudo passo a passo, bem simples de fazer, pessoal. Quase todo mundo tem essas ferramentas aí. A gente vem na outra aqui, na outra ponta, extremidade. Confere aqui e depois a gente vai colocar o esquadro. E depois a gente vai colocar o esquadro. Bom, pessoal, então o primeiro canal foi feito. Já toquei aqui de fresa. Coloquei essa fresa aqui, pontiaguda, triangular, como vocês preferirem. Já mudei a guia de lugar, né? Pra gente fazer o outro rebaixo. Regular a profundidade pra ficar igual ao outro. Simplesmente coloca ela dentro do canal. E a gente aperta aqui. Ó, bem rápido. Dá uma estética bacaninha no pé da mesa. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele prontinho aí. Bom, pra fazer a montagem dos pés, a gente já montou essas duas partes aqui. Agora a gente tem que fazer o fechamento do chassi da mesa. As pés, então, a gente enumera elas pra evitar dois de cabeça na hora da montagem aqui. E evitar a gente ficar procurando onde colocar as pés. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então se utiliza cinta, a famosa cinta de caminhão. Você pode fechar os quatro lados da mesa e prensar e fazer a pinagem e deixar com a cinta prensando as 24 horas, que é o tempo suficiente para colagem. No nosso caso aqui, a gente vai prosseguir a montagem da mesa, mesmo com a cinta aqui, ela não vai atrapalhar a gente. A gente vai conseguir fazer a montagem do tampo aqui. Ok, pessoal? Não é muito foco com a montagem do tampo, mas a gente vai mostrar um pouquinho aqui, como eu mencionei que a gente não vai deixar parafuso aparecendo nessa mesa, aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui da montagem interna dela aqui, ok? Pessoal, então, como a gente mostrou aí a montagem aqui, a gente vai deixar um videozinho aí no final dela e umas fotos dela depois de acabadinho, vernizado. Agora, a gente, como a cinta está aqui, a gente vai deixar quieta aí, já está montadinho, só o acabamento final agora e entrega para o cliente. Pessoal, quem tiver gostado, puder nos apoiar com o like, se inscrever no canal, dúvida pode deixar no comentário e a gente, medida do possível, a gente vai respondendo aí, ok? Sugestão de vídeo, pode deixar aí também no comentário. Um abraço a todos e até o próximo. Um abraço a todos.